Olá, tanquinhas! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da live de quarta-feira, onde a gente está trazendo aqui alguns temas mais ligados à mentalidade e à mudança de hábitos para você emagrecer e ter resultados no longo prazo. A gente teve já dois encontros, um a gente falou sobre a alquimia da transformação do comportamento e no outro a gente falou por que a gente não deve confundir alimentos de exceção com os alimentos de comer no dia a dia, por que a gente não deve misturar as coisas. No de hoje teremos um tema também, novamente um pouco esotérico, não é óbvio, de dieta, né? A gente vai falar sobre por que o presente é determinado, mas o futuro é probabilístico, o que isso quer dizer e como que você usa essas informações para ter mais resultados de emagrecimento e de saúde. Então, o Rony está entrando aqui e a gente já vai ir direto para o nosso tópico. Ao final dessa transmissão, a gente vai responder as dúvidas de quem estiver online. Se você quiser, faz a sua pergunta lá e aí nós responderemos você. Tudo bem, Rony? Tudo certo? Vai com a transmissão? Oi, Gui. Tudo bem por aqui? Tudo certo. Olha o que parece. E você? Tudo ótimo. Perfeito. Te escuto bem? Então, vamos direto explicar o que quer dizer a frase que o presente é determinado, mas o futuro é probabilístico. De maneira resumida, o nosso presente é determinado. Como assim? Onde a gente se encontra hoje, em termos da nossa saúde, da nossa boa forma, da nossa composição corporal, foi determinado por escolhas que nós já fizemos lá atrás. Além de ser determinado por coisas que fogem ao nosso controle. Por exemplo, se você tem uma família em que todo mundo tem um metro e meio de altura, muito dificilmente você vai ter um metro e noventa. São coisas que te trouxeram até esse presente e não estão ao seu alcance. Agora, quando a gente está falando justamente de escolhas de forma física, de saúde, né? Se você acordou hoje, esta manhã de setembro, e está com 150 quilos de peso, são escolhas que você fez nos últimos anos que te trouxeram aqui. Não há uma coisa que você fez ontem, que aconteceu, e não é hoje que você vai mudar isso. Você não vai emagrecer aí 50, 60, 70 quilos no dia de hoje. Isso foi determinado por escolhas que você já fez. Mas então, será que a gente tem que desanimar, Rony, desistir, já que, afinal, não tem nada que a gente possa ser feito para mudar a nossa vida hoje? Não, de maneira nenhuma, né? Como você falou, o nosso presente é determinado pelo que a gente fez no passado e também por fatores externos. Mas o nosso futuro também vai ser probabilisticamente determinado pelo que a gente fizer hoje. Então, se a partir de hoje a gente começar a ter um estilo de vida mais saudável, se mover, comer de maneira melhor, reduzir alimentos industrializados, passar a dormir melhor, chances são, grandes chances são, de que no futuro a gente vai ser mais saudável do que a gente é agora, se a gente negligenciou tudo isso até agora. Então, é por isso que o futuro é probabilístico, porque é 100% de certeza que você vai estar numa condição melhor no futuro, se você fizer tudo certo a partir de agora? Não, não é certeza, a gente não tem certeza de nada. Mas são grandes as chances de que a gente vai estar melhor. Naquilo que depende da gente, a gente sabe que a gente vai estar melhorando, se a gente dormir melhor, se exercitar e comer melhor. Com certeza, a nossa saúde vai melhorar a partir daí. E aí, é claro que tem alguns fatores externos que a gente não controla, a gente não controla tudo, mas aquilo que está ao nosso alcance, o que depender disso, a gente vai poder estar melhor no futuro, uma melhor saúde, melhor disposição, melhor forma física, etc. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso que você falou, que é um futuro probabilístico, ele não é determinado. Muita gente hesita ao começar um plano de emagrecimento, entrar na academia, seguir o nosso método, seja, por exemplo, um programa como o Cardápio Taquim, ou um desafio onde você tem acompanhamento de perto, que a gente está com as vagas abertas, depois a gente fala disso. Porque, afinal de contas, quanto peso eu vou perder? Em quanto tempo? Como que eu garanto que isso vai acontecer? E você falou que não tem garantias. Como que é isso? É, como eu falei, né? Se você até agora negligenciou sua saúde e você tiver atitudes melhores a partir de agora, grandes chances são de que você vai melhorar. Só que tem outras coisas que acontecem na nossa vida, né? Por exemplo, você pode ter uma doença que você não estava esperando e isso pode prejudicar sua saúde. Você pode sofrer um acidente e isso pode prejudicar sua saúde. Mas, se você, se tudo correr bem ao redor e você estiver tomando conta dos pontos da sua saúde, né? Da sua alimentação, exercícios, sono, dentre outras coisas, você vai caminhar numa direção melhor, né? Você vai estar melhorando. Agora, se você vai emagrecer 10 quilos ou 1 quilo em 2 meses, se você vai conseguir levantar na academia o dobro de carga que você está levantando agora, isso não é certeza, né? Não tem como a gente garantir isso. Porque o processo é dia a dia. Mas, colocando as chances ao nosso favor, a gente tem muito mais chances de estar melhor no futuro do que garantir que a gente vai estar pior no futuro. Como que a gente garante que a gente vai estar pior no futuro? Fazendo as mesmas coisas ou piorando os nossos hábitos, né? É o outro lado da moeda. Se você começar a dormir menos, começar a comer mais açúcar e mais farinha de trigo e ficar totalmente sedentário nos próximos 3 meses, bom, provavelmente você vai estar pior daqui a 3 meses do que você está agora na questão de saúde e forma física. Esse é um ponto que muita gente, quando começa o processo de emagrecimento, não aprecia. É sutil, mas é muito importante. A gente não tem garantias de nada. E, ao mesmo tempo, esse vício em ter certeza das coisas é o que pede a gente de ter resultados. Por quê? Porque a gente fica, ah, eu queria saber quanto tempo eu vou perder esses 10 quilos. E, assim, se você pretende perder esses 10 quilos e nunca mais engordar, essa é a proposta dos nossos programas, você não faz diferença daqui a 10 anos que você já terá emagrecido se você perdeu esses 10 quilos em 4, 6, 8 ou 10 semanas. Dá quase no mesmo. Porque você tem um horizonte de tempo muito maior para encarar. É por isso que quando a gente fala de um programa como o Desafio, onde os resultados típicos são perder de 3 a 5 quilos em 21 dias do Desafio, é típico o que acontece com a maioria dos participantes. Mas tem gente que perde mais? Tem. Já tivemos alunos que perderam até 9 quilos em 3 semanas. E tem gente que perde 1 ou 2 quilos e a pessoa já fica feliz também. Porque ela antes só estava engordando, ela parou de engordar, que já é uma vitória, e começou a perder peso. Também é outra vitória bem significativa. Mas o resultado padrão é de 3 a 5 quilos. A gente está falando de algo probabilístico. Chances são que vai acontecer isso com você, que entrar no nosso desafio, mas não tem garantia de nada. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Porque elas pensam, ah, como é que ele não vai dar garantias? Vai ver, não funciona o método dele. Mas a gente está falando aqui de coisas biológicas. A gente está falando do aleatório, do caos da vida. Como o Rony falou, você entrou na academia agora. Você vai estar mais forte daqui a um ano? Chances são que sim. Muitas chances são. 99% de chances que sim. Mas vai que você leveu no seu ombro, por exemplo, e fique impedido de treinar. Aí você não vai estar mais forte. Então tem coisas que são aleatórias, que são estocásticas, né? Se a gente quiser se precisa, que acontecem no meio de tudo isso. E é importante a gente entender e ceder um pouco esse controle. Muitas vezes a gente querer saber em quanto tempo vai perder 15 quilos, ou a gente querer saber qual a taxa de perda de peso eu vou esperar por semana. Ou então, daqui a quanto tempo eu estarei livre da vontade de doces? É uma necessidade de controle que a gente está se agarrando sobre o qual a gente não tem controle, que é a vida. A gente tem controle sobre as nossas ações do dia a dia. Então, eu consigo te garantir que você vai perder 2,5 quilos em 17 dias? Não. Mas eu consigo te garantir que eu vou te ensinar como você monta o melhor prato possível, as suas melhores refeições para auxiliar o seu metabolismo, conseguir emagrecer e te colocar o mais perto possível dessa meta de acordo com tudo que a ciência sabe hoje. Então, é probabilístico porque envolve você colocar as chances ao seu favor e não você sair amputando gordura do seu corpo de uma maneira totalmente aleatória porque não funciona assim esse processo. E nesse ponto, é interessante notar que com uma visão de longo prazo a gente consegue ter mais noção do processo como um todo. muita gente chega olha, eu tenho aqui no exemplo que a gente falou 130 quilos e queria emagrecer para ontem. Mas assim, esses 130 quilos não foram acordados de ontem para hoje. Não foram ganhos de ontem para hoje. Então, a gente com uma visão um pouco mais ampla do processo, todos os hábitos ruins que estão se arrastando aí por meses, anos, às vezes, décadas, a gente entende que o processo também vai levar, por exemplo, alguns meses, alguns anos. felizmente, com o nosso método, geralmente, é muito mais rápido perder o peso do que foi ganhá-lo. Mas é necessário também ter algum grau de paciência. E é por isso que eu queria fazer uma pergunta para você, Lone. A gente falou bastante que o processo pode levar semanas, meses e tudo mais, mas então, qual que é o sentido de oferecer um programa de curto prazo como o Desafio de 21 Dias? Que, aliás, a gente está com as vagas abertas para a última turma do ano. Quem quiser saber mais sobre ele, fala com a gente. O sentido disso é o seguinte, a gente vai pegar na sua mão ao longo desses 21 dias do desafio, e vai te colocar no rumo certo. Então, você vai ter três semanas para a gente estar do seu lado, tirando todas as suas dúvidas, te colocando no caminho certo, a gente fala sobre dieta cetogênica, sobre low carb, sobre jejum, a gente propõe alguns desafios fáceis para ajudar na aderência ao processo, e isso é muito importante, porque, geralmente, é o começo que é o mais difícil para as pessoas. Se a pessoa começa e não vê resultado nenhum, se ela começa cheia de dúvidas, se ela começa fazendo as coisas erradas, ela não vai ter resultados, e sem resultados, você não consegue manter a motivação por mais tempo para ver os resultados. Na verdade, muitas vezes, são os resultados que abastecem essa motivação para você conseguir prosseguir, e é isso que o desafio de 21 Dias vai fazer. ele vai te dar as bases corretas de alimentação para você seguir, vai te colocar no caminho certo do emagrecimento. Então, mesmo que você tenha 20 quilos para emagrecer, e é claro que não dá para emagrecer 20 quilos em 21 dias, acho que é óbvio isso, você vai estar ao final dos 21 dias no caminho certo para emagrecer esses 20 quilos. Vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter o método correto, já vai saber o que fazer, já vai estar vendo os primeiros resultados, vai estar motivada. então vai ser muito mais fácil continuar sozinha. A nossa ideia é te dar autonomia para ao final dos 21 dias você continuar tendo resultados e poder alcançar o seu peso objetivo. Se quiser continuar com a gente após 21 dias, claro, é possível, a gente não vai fechar as portas para ninguém. Tem gente que continua, já entra direto na comunidade magra depois do desafio. Mas quem quer continuar sozinha, a maioria das pessoas, consegue sim manter o plano depois e emagrecer o peso até atingir o peso objetivo dessa pessoa. Então é por isso que esse start correto, esses 20 dias iniciais de maneira certa, são tão importantes para você continuar o processo até atingir o seu objetivo. É importante notar que é o start correto. Então não é uma coisa maluca que você vai sair fazendo uma dieta restritiva por 21 dias, vai emagrecer um pouco, vai morrer de fome e depois vai voltar para os hábitos ruins e ganhar todo o peso de novo. Acho que esse ciclo muitas de vocês já conhecem, provavelmente você já passou por isso alguma vez e é isso que a gente vai evitar no desafio de 21 dias. Então é importante que você entenda que é uma mudança de hábitos, vai ver os resultados já nos primeiros dias justamente para também se motivar, para ver que funciona, para ficar feliz, se sentir melhor, se sentir com mais disposição e depois tem que continuar com isso. e é importante dizer que essa é a última turma do ano, a gente não vai abrir outras turmas do desafio no ano de 2023 e para quem quer emagrecer ainda antes do final do ano, quem já quer chegar em outubro, novembro, dezembro, nas férias de verão, o ano já está logo aí, já estamos avançando em setembro, essa é a sua chance. Então, clica no link do nosso perfil ou manda uma mensagem para a gente, a gente vai deixar um link em algum lugar aqui ao redor depois quando se tiver uma gravação, mas é importante entender que as oportunidades aparecem todos os dias, mas não todos os dias. Como assim? A gente tem a oportunidade de mudar o nosso futuro, mudar a nossa alimentação a cada dia que passa, porém, nem sempre tem a oportunidade de entrar num método estruturado, assim como no vestibular, se você não passou agora, só no ano que vem. Então, é importante você aproveitar as suas chances e se você quer o vestibular da saúde, se você quer justamente ter o nosso acompanhamento de perto nesse processo, para emagrecer ainda em 2023 e chegar no verão já mais em forma, com hábitos bons, com uma rotina fitness organizada, sem ter que novamente virar o ano, pular um dinho e torcer que dessa vez agora vai. Você quer colocar seus objetivos que você determinou lá atrás, no comecinho do ano. Em prática, essa é a sua melhor oportunidade. E vou ver se temos alguma pergunta aqui, se não tivermos a gente vai encerrar, porque era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para tocar no balão que tem aqui embaixo na tela com o ponto de interrogação dentro. Ainda não há perguntas, é um tema um pouco abstrato, isso acaba deixando menos perguntas do que quando a gente fala ah, banana, pode? Que é uma coisa mais concreta, só que a verdade é que sem os conceitos, sem os princípios, a gente não leva esses resultados, essa questão toda de mudança de estilo de vida para frente. ninguém, ninguém nunca emagreceu e mantém os resultados só seguindo uma lista. Tipo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque isso não te dá autonomia. Essas ferramentas, né, de lista de alimentos, pode, não pode, tirar dúvidas diretamente com a gente são muito importantes, é por isso que a gente fornece tudo isso no nosso desafio, porém, a gente ensina você a pensar e a ter autonomia também. Tem uma pergunta, mais alguma coisa? Diga. Eu estava na caixinha de perguntas hoje, acho que a gente já pode aproveitar para responder, é se tem um desafio para quem quer seguir a dieta cetogênica, um desafio cetogênico de 21 dias. E, bom, a gente tem dentro do desafio os princípios e bases do estilo de vida que vai te ajudar a emagrecer. A gente pega o melhor de várias estratégias, não sei se vocês sabem, a gente está desde 2003 estudando sobre isso, desde 2014, ajudando as pessoas com isso. Então, existem muitas dietas e estratégias que podem funcionar, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta PE, dieta palio, dieta primal, dentre tantas e tantas outras. E várias delas têm coisas boas e várias delas têm coisas ruins. Tem jeito de você estragar cada uma dessas estratégias também. Então, um exemplo simples é que se você comer um monte de salsicha com óleo de soja, você vai estar fazendo uma dieta muito baixa em carboidratos e vai ser horrível para a sua saúde. Você comer um monte de banana com mel e vai estar fazendo uma dieta paleo com comida de verdade que vai ser muito ruim para a sua saúde também. E por aí vai. Então, a gente pega os melhores pontos da cetogênica, da low carb, da comida de verdade e coloca no nosso método. Então, se você falar, eu tenho interesse em cetogênica, entra no desafio. A gente vai te ensinar a fazer a cetogênica da melhor forma, evitando os erros que estragam a cetogênica e colocamos os acertos, pegando o melhor dos superpoderes dessa estratégia que envolvem ensinar o seu corpo a queimar gordura, ter mais disposição, entrar em cetose e muito mais. Então, se você quer fazer do jeito certinho, vem com a gente. A gente não vai ficar preso num formato de acetogênica clássica que foi feita para tratar, por exemplo, pessoas com questões neurológicas, crianças com epilepsia e sim, vai ensinar para você a fazer da melhor forma para ter saúde, bem-estar, composição corporal e muito mais. E é isso. Respondido com muito primor. E vi que eu tenho uma pergunta aqui que não está na caixinha, mas café aumenta cortisol, cortisol engorda. Então, é curioso porque a gente tende muitas vezes a querer atribuir a nossa causa da obesidade, qualquer coisa assim, a uma única causa. Então, café aumenta cortisol, cortisol engorda. Eu vou te garantir que se você tem uma alimentação saudável, você pode tomar o tanto de café que você quiser que você não vai engordar. Por quê? Se você tem todo o resto do estilo de vida em dia, se você dorme direito, se você faz atividade física, se você tem alimentação igual a gente tem no nosso programa, é muito fácil apontar culpados e falar café aumenta cortisol, o que pode ser verdade, o que pode ser até útil dependendo da hora do dia que você toma café e do contexto dos seus hormônios como um todo e falar então é por isso que eu não perco o peso porque eu estou tomando muito café. Será? A gente tem estudos mostrando até quatro xícaras de café por dia, um litro de café por dia, fazendo cada vez mais benefícios até esse limite. Depois disso, pode ser um pouquinho excessivo mesmo. Mas ninguém que está dormindo bem, treinando bem, fazendo uma alimentação saudável, precisa tomar mais de um litro de café por dia. É muito fácil a gente apontar e falar o cortisol que engorda, é a insulina que engorda, a resistência à leptina que engorda, são os carboidratos, são os óleos vegetais e sementes, são as calorias. tudo isso é muito fácil, é a diluição da proteína na dieta. Então, todas essas coisas, elas estão, sim, ajudando você a ganhar peso, mas nenhuma delas isoladamente. Um exemplo simples que eu gosto de trazer para esse ponto é assim, é domingo, o João pegou seu carro e foi até a padaria. O que que fez o João ir até a padaria? Foi o motor do carro que andou? Foi a gasolina, porque sem gasolina ele não chegava? Foi porque é domingo ele quer pão quentinho? Foi porque ele sabia que tinha uma padaria ali? Foi porque ele foi condicionado a comer pão no domingo? Tem tantas coisas que tentar isolar uma das causas vai só fazer coisas ruins para você. A gente chama isso de falácia meteorológica. O que que isso quer dizer? Que a gente tenta atribuir a uma única causa uma coisa que é multifatorial. A obesidade, o ganho de peso são coisas multifatoriais. É por isso que você não vai ver a gente falando só, é só cortar os carboidratos ou é só comer menos calorias do que gasta. Que cada pessoa, cada profissional, cada influencer que fala isso para você está mentindo para você. Está caindo na falácia meteorológica. Ele pode até acreditar são só as calorias mas não é porque ele acredita e tem boas intenções que ele está certo. Tem muita gente estúpida com boas intenções na internet também. E a gente precisa ter essa visão um pouco mais global para entender as coisas. Então, de maneira resumida, o café pode aumentar o cortisol, o cortisol pode engordar mas não faz nenhum sentido você achar que se você está acima do peso a culpa é do café. E se você quiser a nossa ajuda de perto para identificar o que está acontecendo no seu caso específico por um custo que é uma fração de uma mentoria de verdade nossa, uma mentoria de perto individualizada, a sua melhor oportunidade é entrar no nosso desafio de 21 dias. essa é a última turma do ano temos algumas vagas elas sendo limitadas justamente para a gente poder acompanhar as pessoas de perto e se você quer essa ajuda essa é a sua chance. Não vai deixar passar não vai passar a sua vida inteira acreditando lendo manchete, notícia ou vendo informações erradas de que ah não, é a levitina é a insulina é o cortisol é o café é porque o pão de hoje em dia não é o pão da época da Santa Ceia de Jesus Cristo não vai ficar vivendo a sua vida desse jeito você não precisa disso você pode aprender de uma vez por todas. É isso aí então muito bem respondida acho que assim podemos encerrar muito bem a nossa live de hoje então foi a nossa terceira live da série e vamos ver em breve talvez a gente volte com mais lives e a gente avisa vocês aqui no Instagram também. Então se vocês gostam desse formato manda um direct para a gente fala que você gostou o que você aprendeu para a gente saber que vale a pena ou não vale a pena falar disso eu comecei a falar de falácia mereológica o número de pessoas ao vivo que foram embora de uma vez e a impressão que eu fico com isso é que é um público que só quer informações rasas só quer saber se vai na pod ou não pode e se a gente quer uma informação mais completa mais concreta a gente só dá para os nossos alunos nos programas então me ajuda a gente a saber se isso é verdade ou se você gosta desse formato gosta desse tipo de informação aqui no Instagram no YouTube de maneira também mais assim acessível avisa a gente manda um direct para a gente aí no arroba sem gostanquinho e se quiser se inscrever no programa também é por lá um forte abraço para vocês e uma ótima semana forte abraço até a próxima pessoal